E aí pessoal, eu sou o Joseph e nesse vídeo eu vou ensinar você a esconder o número de inscritos que você tem em seu canal do YouTube. Então, se eu conseguir te ajudar com esse vídeo, eu peço que você também me ajude, por favor se inscreva no canal e deixe um likezão no nosso vídeo. Então vamos lá, você já deve acessar aí o YouTube Studio, que é o novo painel aí do YouTube, o novo painel para criadores. Então você vai clicar aqui na opção de configurações, logo abaixo na parte esquerda, beleza? Em cima de enviar feedback. Clique em configurações, então vai abrir aqui algumas configurações para você, na qual você vai clicar aqui na opção de canal. Quando você clicar na opção de canal, você então tem aqui algumas opções, opção informações básicas, configurações avançadas e qualificações para recursos. Então, em canal, você vai vir aqui do lado e vai clicar na opção de configurações avançadas, beleza? Quando você clicar na opção de configurações avançadas, você rola para baixo, rola um pouco mais e aqui vai estar escrito contagem de inscritos. Esta opção vai estar ativada, que quando ela está ativada, ela exibe aí o número de inscritos que você tem no teu canal. Entretanto, se você não quer exibir o número de inscritos, você desativa essa caixinha, clica aqui em salvar, eu não consigo clicar em salvar, pois eu já desativei esta opção no canal. Depois de salvar, pronto, não irá aparecer mais o número de inscritos do teu canal aí para as pessoas. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar e se conseguir, peço que você também me ajude. Por favor, se inscreva no canal e deixe um likezão no nosso vídeo. Então valeu e a gente se vê no próximo tutorial.